Boa tarde pra vocês, é... Eu tava em três aqui, porque esse é o meu primeiro dia que eu começo um vídeo E se você puder deixar o like e se inscrever no meu canal Até você pode se inscrever no canal do meu pai O nome do meu canal é Bean Junior E o nome do canal do meu pai é o canal Estrelar, tá bom? Se você puder deixar o like lá no canal do meu pai E se inscrever no canal dele Eu te agradeço e Deus te abençoe Falou